Finalmente novidades aí sobre o Tarkov Arena, eu fiz um vídeo sobre ele aqui há um tempo atrás e agora eu volto a falar sobre ele porque nós temos novas informações, inclusive sobre o lançamento dele nos PCs e nos consoles, então vamos lá. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff e hoje é dia de trazer mais uma vez aqui o Tarkov Arena, como vocês já devem saber, a Barrel State Games está lançando mais um jogo no universo do Escape from Tarkov, quer dizer, na verdade ele não chega a ser exatamente um jogo, ele é mais uma espécie de uma DLC para o Escape from Tarkov, porém uma DLC standalone, ou seja, você não necessariamente precisa ter o Escape from Tarkov para poder jogar ela, ok? Mas se você tiver o Escape from Tarkov, você vai poder jogar, quer dizer, eu não sei se vai ser exatamente liberado para todo mundo ou se só quem tem aquela versão mais cara é que vai ter acesso, então a gente vai ter que aguardar. Por que eu digo isso? Porque ainda não foi divulgado, não deixaram muito claro como isso vai acontecer, inclusive eu já vi alguns sites gringos dizendo exatamente que qualquer pessoa que tiver o Escape from Tarkov vai poder jogar, então não tem jeito, vamos ter que aguardar para poder saber. Mas antes, um recado rapidinho para você que acompanha o conteúdo aqui do canal e quer ajudar um pouco mais, torne-se membro, beleza? Por apenas R$ 7,99 você ajuda o canal a se manter e ainda ganha vários benefícios aqui, como por exemplo, fazer parte do nosso grupo secreto no WhatsApp. Você pode ir lá, tirar suas dúvidas diretamente comigo, enfim, clica no botão seja membro aí, eu te aguardo lá. Então, senhores, Tarkov Arena, ele vai ser uma espécie de COD, porém com as mecânicas, com os personagens, com os mapas, com a história, enfim, com todo o universo do Tarkov ali em volta, vai estar bem imerso nessa coisa toda. Eu acho que essa DLC, ela tem tudo para ser um grande sucesso, não só entre os que já jogam o Tarkov, mas entre outros players também, principalmente aí entre os órfãos do BF, que estão presos lá no 2042 até hoje. E principalmente o universo de jogadores insatisfeitos com o COD, que aumenta a cada dia, é uma comunidade enorme, né? E que, de certa forma, deve abraçar, pelo menos inicialmente, aí o Tarkov Arena. Lógico que vai depender muito dele, esses players, eles permanecerem ou não, vai depender muito do próprio jogo, mas eu acho que, pelo menos inicialmente, o pessoal vai abraçar a ideia. Até pelo próprio nome do Escape from Tarkov mesmo, que já traz consigo uma bagagem enorme. O jogo, apesar de ser uma DLC standalone, de aparentemente estar ali separada, ele vai ter uma integração com o Escape from Tarkov. Por exemplo, você vai poder jogar com o seu personagem principal, vai poder desbloquear armas, equipamentos, recursos, enfim, itens em geral ali. O que deve ser bem interessante, principalmente após os wipes do Tarkov, já que todo mundo começa do zero a partir daí, né? Recentemente, no Twitter, ou melhor, no X, enfim, chame como você quiser aí, mas no Twitter do Tarkov Arena, postaram algumas capturas de tela dessa DLC. Eu vou estar passando aqui na tela agora, pra vocês darem uma conferida. Claro que a ansiedade tá gigante, os guerreiros aí querem ver como é que vai estar esse cruzamento aí do COD com o Tarkov e tudo mais. É como eu disse, esse jogo tem um potencial enorme, porque as mecânicas do Tarkov, a progressão dele é tudo incrível. O que afasta muita gente desse jogo é exatamente o fato de ser muito punitivo, que realmente é. Então, um modo como esse, mais voltado pro arcade, só que mantendo também ali as mecânicas básicas do Tarkov, ele pode sim ser uma mistura bem interessante pra agradar a maior parte dessa comunidade aí. Só lembrando que o Tarkov Arena, ele vai ter modos PvP, PvE, inclusive, acho que eu já falei isso lá no meu outro vídeo, falando sobre esse jogo aqui. Quem não viu, inclusive, dá uma olhada lá. Ele vai ter um modo ranqueado, vai ter um modo não ranqueado, vai ter um Free For All, né? Que vai ser chamado de Last Hero, e vai ter um Team That Match, que vai ser chamado de Team Fight. O CEO da Battle State, que é o Nikita, né? Nikita Boyanov, se eu não me engano. Ele fez uma transmissão recentemente e trouxe aí mais informações. Segundo ele, o jogo vai ter um modo espectador, vai estar também totalmente preparado pra esportes, ou seja, o jogo ele tá apostando alto mesmo, tá bem ambicioso. Tudo isso já após o lançamento. Então, vamos aguardar pra ver como é que vai ficar isso aí. Ele não falou exatamente sobre o lançamento do Tarkov e do Tarkov Arena nos consoles, mas é importante lembrar que já foi confirmado que eles vão chegar pra essa nova geração, e fica pra nós que essa era a hora perfeita pra lançar, junto com o Tarkov Arena. Tarkov Arena já pra ser lançado, eles poderiam já lançar tudo junto aí, mas não sei como é que ficou essa parte do desenvolvimento. Então, a única coisa que a gente pode fazer é ficar na torcida mesmo, né? O jogo ainda tá sem data de lançamento, mas já sabemos que ele vai ser lançado agora, em 2023. 2023, então segura aí a ansiedade que logo logo ele chega pra gente, beleza? Comenta aí embaixo se você também tá aguardando aí pelo Tarkov, enfim, vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho